Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um 7 Talks. Estou agora com a presença da nossa especialista consultora aí dos softwares da Zorro dentro da área do marketing, que é a Beatriz. Bem-vindo, Beatriz, tudo bem? Olá, Marcos, tudo bem? Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui, é uma imensa gratidão e vamos lá, né? Vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo aqui. Beatriz, obrigado aí por ter vindo aí, seu tempo aí. Eu que agradeço. É, eu queria, a gente vai explorar aqui agora o universo do marketing, né? Principalmente aí também colocando o software, né? Que é a nossa, nossas especialidades. Eu queria entender aí da sua visão hoje, né? Trabalhando nessa área aí fortemente, o que é o marketing aí na visão da Beatriz hoje? Bom, o marketing, ele é muito amplo, né? Quando eu penso em marketing, eu penso em muitas coisas. É, acho que talvez como um principal objetivo, assim, ele tem o objetivo de identificar o público-alvo da empresa, né? Então ele ajuda nisso. Então acho que é o primeiro passo. Quem é a pessoa que eu tô vendendo, né? Pra quem que eu vou vender? Quem é o meu público? E através disso a gente começa a criar estratégias pra N coisas, né? Pra atrair esse público, pra continuar com esse público na casa, engajar ele, oferecer serviços, produtos. E mesmo que ele não seja um cliente nosso, né? Ou não tenha comprado nenhum serviço, ou não tô afim disso daqui, só do fato, talvez, de eu criar uma estratégia onde eu coloco ali conteúdos pra ele fazer download, eu vejo que ele tem interesse naquele conteúdo, eu já sei que ele tem o perfil pra ser um público meu e é aí que começa, né? Toda uma jornada onde eu vou trabalhar esses clientes. Opa, esse cara não quer comprar meu produto, mas ele tem interesse aqui em saber, por exemplo, do que que é o marketing. Então eu ofereço conteúdos pra ele, pra que ele, né, fique... Eu instruo o meu público de um determinado assunto até que ele chegue no meu estágio final, né? Então eu capito ele pra começar a nutrir esse cara. Então o marketing pra mim, ele é muita coisa, né? Inclusive hoje em dia a gente tá muito em auto marketing digital, que é isso, né? A gente promover a nossa cara, né? A cara da marca de um determinado, da minha empresa, nas redes sociais, trazendo conteúdo, trazendo isso que a gente tá fazendo, né? Trazendo o podcast, conversa, enfim, instruindo todo mundo do que que é aquela coisa pra depois eu ofertar um determinado serviço ou produto pra ela. Perfeito. E aí, você colocando assim, acho que o marketing, então ele traz principalmente valor, né? Para o que você quer oferecer, né? Exatamente. Então eu acho que ele agrega muito valor e estratégia, né? De marketing empresarial. E pra quem, Beatriz, você que tá no dia a dia, dando consultoria em cima das plataformas de marketing, né? E também ajudando aí empresas aí de, desde pequeno até grande porte, eu queria saber o que você vê, como você pega empresas, né? Aí a CRM7, você pega empresas que já tem um departamento de marketing estruturado, né? E falando mais desses departamentos já estruturados, quais são as maiores dificuldades dessas empresas hoje, né? Falando do mundo digital, né? Olha, eu acredito que muitas, tá? Mesmo com o departamento estruturado, a empresa, ela chega meio perdida, sem saber pra onde vai, o que eu tô fazendo, tô fazendo certo ou não tô. Então o que eu vejo muito em todas as empresas, todos os clientes que chegam, é que até mesmo, por exemplo, o funcionário que trabalha dentro da empresa já com a parte de e-mail marketing, chega lá não sabendo nem, por exemplo, ah, qual que são as boas práticas de automatização de e-mail, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Então eu vejo que a galera tá, sabe e não sabe, talvez por não ter uma ferramenta que vai auxiliá-la, então, ah, criei meu departamento, ok, eu sei que o Joãozinho vai fazer as postagens nas redes sociais, eu sei que tal pessoa vai cuidar do nosso e-mail, mas, né, tem uma estratégia pra isso, tem um software que vai ajudar esse cara a lembrar, a gerenciar tudo isso, ele vai ter os indicadores pra tudo isso, ou não, todo mundo faz na cabeça, não tem um alinhamento. Então eu vejo que a maior dificuldade talvez seja essa, é saber por onde começar, como que eu planejo tudo isso, se eu tenho algum lugar pra colocar essas informações, porque hoje em dia um caderninho não tem como, né, se eu tenho uma equipe muito, e aí tem mais esse ponto, né, tem empresas de, tem um departamento de marketing pequeno, né, tá estruturado, mas tem uma, duas pessoas que faz a execução de tudo, e tem empresa que tem um departamento inteiro, né, com 10, 20, 30 pessoas trabalhando só no marketing, e cada um tem sua função, né, então eu tenho ali o cara que vai planejar como que vai ser o ano, o mês, eu tenho o cara que vai fazer a criação só de arte, o cara que vai cuidar da criação do e-mail, o cara que vai cuidar das estratégias, então assim, eu tenho muito, muitas pessoas, né, muitos papéis dentro desse departamento, então eu acho que talvez a maior dificuldade é a empresa entender qual é a importância, né, do marketing dentro da empresa, e através disso ir vendo qual que é a necessidade, né, eu preciso de um cara que vai cuidar só da minha arte, qual que é a minha demanda, né, minha empresa é grande, é pequena. Sim. Então... Então, eu acho que pelo que eu entendi, o que tu entende das dores principais dessas empresas é o mínimo de um planejamento, talvez, né? Exatamente. Eu acho que às vezes, eu acho que você percebe, as empresas chegam até a CRM7, às vezes não tem uma necessidade pontual ou um planejamento bem especificado, né, e que tá todo mundo conversando a mesma língua, no sentido, vamos para esse caminho. Temos esse objetivo em comum com o marketing, né, então eu te perguntei da parte digital do marketing, porque é o que a gente tem o mais contato, né, e é o que a gente ajuda hoje as empresas, né, principalmente com as plataformas Zorro. Sim. E é interessante, agora, falando ainda assim, dessas dificuldades das empresas, né, e para quem ainda não tem o marketing estruturado, que a gente sabe que existem empresas que estão ainda começando a pensar em estruturar um departamento, às vezes a própria pessoa, existe essa questão do próprio pessoa que faz uma outra função ou vendas, faz o marketing também, empresas, micros, né, empresas, e como que a gente separa isso, qual, para o público entender, né, como que a gente difere uma coisa da outra e como a gente inicia com o departamento de marketing, né, quais são os primeiros passos aí que você poderia trazer para nós? O que eu vejo, assim, né, os primeiros passos de tudo é, bom, tem a minha empresa, já estou vendendo, e agora eu preciso divulgar isso daqui de alguma forma, né, e hoje em dia nada mais nada menos do que as redes sociais é o que traz tudo isso para a gente, né, é uma plataforma onde a gente divulga ali o nosso serviço, a nossa marca de graça, né, a gente tem os meios pagos ali para dar uma acelerada, mas eu consigo só alimentando ali tranquilamente. Então, acho que o primeiro passo é eu sentar e falar, tá, agora eu vou definir o meu público, né, alvo ali, quem eu quero atingir, para eu ter esse caminho aqui, saber quem é a pessoa. Beleza, defini, então eu já consigo, talvez, contratar alguém, né, porque o vendedor em si, ele não pode ser do marketing também, né, ele está ali para... A gente tem que ter esses papéis muito bem separados, então o marketing, ele tem que trabalhar com vendas, mas são duas coisas diferentes, né, então eu acredito que a gente, é, contratando ali alguém para começar a definir o meu público, ok, vou definir agora onde que eu vou, é, fazer o... Mostrar a minha marca, né, definir as redes sociais, definir a comunicação, né, comunicação com o meu público, vai ser nas redes sociais, vai ser por e-mail, vou fazer eventos, então, assim, começar por aqui, né, começar pelo começo. E o público-alvo, você está falando do público-alvo, né, definir o público-alvo, tem alguma, alguma sugestão de como definir esse público-alvo? As empresas que ainda, talvez, nem, elas vendem, né, vendem porque elas estão lá vendendo, porque o produto dela é interessante, mas como que ela sabe, como que ela define o público-alvo dela, o perfil, né, ideal de cliente dela, vamos colocar assim, né? Sim. É, isso é um trabalho que vai ser em conjunto, né, o marketing, ele não vai conseguir dizer isso sozinho, então, ele vai precisar de quem está vendendo, de fato, né, quem está ali entrevistando, porque, às vezes, o vendedor, ele tem a visão dele, né, de quem é o público. Então, a gente tem três tipos, né, a gente tem a nossa persona, o público-alvo e o ICP. Então, é, a persona é aquilo que a gente descreve quem é o nosso público. Então, eu vou dizer lá, ah, meu público, e aí você coloca, né, o nome da pessoa. Ele é o Marcos, tem 30 anos, geralmente tem filho. Você simula, então, uma pessoa para ficar mais clara a visão da empresa, né? Ó, essa pessoa, esse nosso cliente, ele é uma pessoa de 30 a 35 anos, né? Sim, exato. Você descreve as características tudo certinho dele, né? Então, esse daqui é a minha persona da minha empresa. Como que eu vou chegar, né, nessa visão toda? Conversando com quem está vendendo, junto com as pessoas que eu estou captando no meu lead. Quem está curtindo as minhas redes sociais, quem está interagindo. Hoje em dia, a gente tem no próprio Instagram mesmo, você consegue verificar, né, a faixa etária do seu público, engajamento. E eu acho que vai de encontro também com o próprio serviço ou produto, né, da sua empresa, né? Exato. Esse serviço, esse produto foi feito para quem, né? Às vezes ele é feito para um público, mas encaixa para o outro também, né? Isso, acho que como você falou, é uma percepção, né, da venda, né, da percepção do produto, de qual a melhor aceitação que esse produto tem no mercado também, né? Porque às vezes ele faz um planejamento de um produto e às vezes esse produto, ele se encaixa para outros públicos, né? Sim. Nem sempre os públicos são perfeitos, né, do planejamento. Isso é interessante, né? Sim, é. Exatamente. Exatamente. A gente consegue, é um trabalho de pesquisa, né? Eu acho que envolve tudo, assim, é você ir, talvez, a campo. Então, hoje em dia tem até plataformas onde você tem clientes ocultos para ir em determinado lugar, ver como que aquela empresa trabalha, enfim, ver se o cara tem um software ou não tem, como que ele trabalha, como que ele lida com isso. Então, é uma construção que você pode ir mudando também, né? Você cria aqui a minha persona, ah não, acho que não é assim, então você pode criar mais de uma persona também, né? Ter vários públicos, porque como você falou, o produto ele vai diferir, né? Eu posso, por exemplo, lá na CRM7 a gente tem diversas ferramentas da Zoho para trabalhar e nem sempre o mesmo público do que vai adquirir o CRM vai ser o público que está procurando ali pelas ferramentas de marketing no primeiro momento. Pode ser que a gente, né, ele contrate o CRM, conheça as outras ferramentas e acaba aderindo na sua empresa. Mas, geralmente, a gente vai ter que trabalhar público diferente. Como que eu anuncio aqui para vender para o CRM quem é esse público e quem é a galera que está procurando ferramentas de marketing, né? Qual que é a dificuldade dele? Então, tem que fazer toda uma pesquisa de mercado para essa galera, porque quem está ali trabalhando no departamento de marketing é que vai sentir a necessidade e vai chegar no gestor e falar, ó, estou precisando de uma ferramenta assim, assim. Perfeito. Legal esse ponto. E falando, então, de departamentos ainda, o marketing ele vai, ele é muito amplo, você mesmo colocou, ele é muito amplo mesmo. E como que ele pode ajudar nos outros departamentos, né? A gente tem uma empresa e vários departamentos e como que o marketing pode apoiar outras áreas, né? Como que você visualiza isso no cenário empresarial aí? Vendo uma empresa que tem ali no departamento de vendas, CS, tem da parte dos próximos cenários, isso, RH, eu acredito que ele pode ajudar em todos, né? Isso é muito importante. Por exemplo, vendas, eu acredito que é o mais importante na real, né? Hoje em dia, o vencedor não vai batendo de porta em porta para procurar essa clientela. Então, como que o marketing vai ajudar? Bom, já sei quem é o público-alvo, né? A gente já estruturou aqui. Vamos começar a fazer campanhas, divulgação. De que forma? Anúncio, postagem nas redes sociais, né? Então, o marketing ele entrega o valor para a parte de vendas, principalmente entregando leads. Exatamente. Ele faz a captação, né? Que cai ali no MQL e aí o vendedor segue com isso. Então, o trabalho do marketing é, vou captar esse lead, né? Tem que trazer lead qualificado. E esse é o trabalho do marketing. Então, falando sobre vendas, é puxar o lead e entregar de mão beijada para o vendedor, né? Exatamente. E aí, temos um... Por isso que é muito importante os dois trabalharem juntos, né? Porque a gente tem os caminhos. Pô, comercial ele tem a meta dele lá. Então, ó, eu preciso marketing. Que você precisa de 10 leads no mês. Ok. E se ele precisa de 10 leads no mês, é porque é muito provável que ele tenha uma meta de fechamento no mês, né? Exato. Então, ele tem a conta dele, da meta, do objetivo dele de chegar, por exemplo, no fechamento de contrato, né? Ou de vendas, né? Em cima desse denominador aí de leads, né? Diários, né? Que o marketing vai entregar. E falando do comercial, né? Você estava falando do comercial. E aí, temos o CS, né? Que o cliente já está na casa, ele já é um cliente nosso. Sim. O CS, ele vai ser o cara que vai acompanhar ele. Vai ver se está tudo bem, se não está, né? Fazer com que a experiência dele, em decorrer de toda a jornada, até o final do projeto, né? Enfim, continuar com ele. Porque é tratar ele bem. E como que o marketing pode ajudar isso? Entendendo junto com o CS, né? Qual foi o produto que ele comprou? Como que está a experiência dele ali dentro? Então, trabalhando, por exemplo, vamos criar automações de e-mail para enviar conteúdos para ele, para mostrar novos produtos, novos serviços, soluções para esse cara. Então, junto com o CS, tu vai trabalhando isso até que o cliente fique feliz, né? Tenha o conhecimento de um determinado assunto. Sim, que agregue valor também para o cliente. Fidelize, então, né? É legal. Então, a gente está trabalhando, então, já falou do comercial e falou do CS. CS, a gente tem o RH. Como que você acha, ou como que a gente trabalha em cima do RH, né? Porque o marketing, ele tem esse poder aí do endomarketing, né? Sim. Como, acho que também é a mesma coisa. O RH, ele está ali para fazer toda a comunicação com a empresa, interagir com o pessoal, fazer com que todo mundo se sinta bem, né? Então, é muito importante o papel do RH em uma empresa. E assim como ele também precisa contratar novos funcionários para dentro da empresa, né? Então, junto com o marketing, eu acredito, né? Que eles vão fazer esse trabalho, tanto de fazer a contratação, né? Captação, né? Isso de novos funcionários. Enquanto o marketing capta lead para o comercial, mas ele capta também novos candidatos, né? Exato. Para determinadas vagas aí para o RH também. A divulgação, sim. E ajuda também o RH na parte de endomarketing, né? Como você mesmo disse. Então, fazer a comunicação ali com o pessoal da empresa, aí vem avisar, informar o aniversário de quem, eventos. Enfim, acho que eles também têm que andar, né? De mão dada. De mão dada, sim. Para que os funcionários se sintam bem dentro da empresa, né? Para que não tenha ali, a galera não saia, né? Todo mundo se sinta bem. Então, isso é bastante importante. Fidelizando aí os funcionários, os clientes internos, né? Como fala também no contexto, né? Porque os colaboradores de uma empresa são clientes também, né? Então, eles têm que ser tratados, na verdade, ao mesmo nível de um cliente, né? Externo, que seria o próprio cliente. E eu diria que é um dos pontos até mais importantes, assim, né? Porque quando você tem um cliente feliz, um cliente não, né? Um funcionário feliz dentro da empresa, tudo flui melhor, né? Ele trabalha melhor, a empresa fica feliz e... E para você treinar um outro funcionário vai demorar muito mais tempo. Então, e hoje em dia... Exato. E hoje em dia, todo mundo procura um lugar onde você se sinta bem, né? Então, o trabalho do RH e do marketing, né? Enfim, acho que... É super importante. É, super importante para esse cara se sentir em casa, ele ter vontade de trabalhar. Isso, eu acho que isso, o marketing, ele trabalha no mesmo nível. Então, assim, a importância do RH também, a gente tem um bastante peso, né? Considerando que as pessoas, né? Vamos lá, é o melhor... As pessoas é o maior patrimônio hoje da empresa, né? Porque sem elas, como é que vai existir o nosso serviço, né? É o que a gente pode oferecer para os nossos clientes, então... Exatamente. Legal. E falando um pouco agora, Bea, dos softwares, né? Que você... A gente sabe que você é especialista aí nos softwares da Zorro. E a gente tem aí um universo de plataformas. E como que você enxerga aí o universo Zorro? Zorro marketing, vamos colocar assim, né? A gente tem um departamento específico, né? De serviços... Caiu meu celular aqui. A gente tem um departamento de marketing, né? Hoje dentro da Simset, que é o Set Marketing. Que aborda só consultoria disso. E a Zorro, né? Como que ela anda em conjunto ali com todo esse universo aí do marketing? Olha, eu acredito que... De todas as formas. Quando eu comecei, né? A conhecer as ferramentas da Zorro marketing, que eu entrei na CRM7 e... E na verdade, quando eu entrei, eu fui consultora da... Consultora não, né? Implementadora da parte de CRM e as ferramentas de marketing não era tão explorada ainda até mesmo por nós ali. Então, quando eu conheci que eu entrei nesse mundo do marketing, eu fiquei chocada. Porque eu vi que... Cara, as ferramentas do marketing, ela consegue te ajudar em tudo, né? Desde a... Por exemplo, a gente tem ali a parte de... Como que eu vou fazer o envio de e-mail para os meus clientes, né? Para os meus funcionários. Como que eu administro essas listas? Como que eu sei se esse e-mail aqui, ele tá... Ele é relevante, ele não é? Então, a gente tem ferramentas para isso, como marketing automation e campaigns, que são feitas exatamente para essa parte de automação de e-mail, né? Para gerenciar suas listas de e-mail. Então, é muito importante e contando com as ferramentas de... Essa é a ferramenta de automação de e-mail. Toda empresa que vem, né? Para a gente de consultoria, para isso, eu vejo que a galera tem muita dificuldade, mesmo que seja um profissional da área. Então... Que é o... 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 Qual que é o nome da ferramenta? Marketing automation. Ou campaigns, né? Ou campaigns, né? Isso. Os dois atendem, só que o... O campaigns, ele é mais voltado, literalmente, para essa parte de e-mail marketing. Enquanto o marketing automation, ele tem outras funcionalidades lá dentro. Então, eu consigo, né? Ver o... O meu site, ver taxas de clique dentro de uma... De uma página. Então, consigo criar algumas notificações lá dentro, né? Pop-up dentro do meu site. Tudo isso dentro da ferramenta. Então, que é uma forma também, né? O pop-up de captar esses leads. Então, essas ferramentas, elas vão centralizar todos os leads. Você consegue... E aí vem a parte da segmentação do seu público, né? Então, isso é muito importante. O que sem uma ferramenta é difícil você fazer. Então, com uma ferramenta você consegue segmentar. Ah, esse cara aqui está interessado nesse produto, nesse outro. Então, colocar eles dentro de listas específicas para receber conteúdos daquele produto, né? Engajar ele com aquilo ali. Então, isso também é importante porque você consegue fazer toda a nutrição, O enriquecimento de um lead e enviar para o vendedor o mais específico possível, né? Olha, esse é um lead que tem interesse nesse produto. Ele acessou isso daqui. Ele baixou esse material. Então, com isso você consegue enviar todas essas informações para o vendedor, o que ajuda muito o trabalho dele, né? E aí você fala... Envia para o vendedor o lead, né? Já aquecido, né? Porque o marketing vai... A ferramenta de marketing vai trabalhar isso, vai nutrir esse lead até que ele chegue em um ponto bom ali para o vendedor abordar, né? E fazer a venda. E aí a gente fala um pouco daí da integração, né? Como que funciona essa integração entre a venda e o marketing, né? Dos softwares Zorro Marketing Automation e o Zorro CRM. Tu consegue explicar como que é essa dinâmica? Como que funciona na prática do dia a dia ali? Como que elas se interagem, né? Aham. Tem duas formas, né? Geralmente, quando a gente faz a integração, a gente consegue tanto pegar já os leads que estão no CRM, né? Lá dentro e levar para o Marketing Automation e com os e-mails, né? Enfim, todos os dados para a gente trabalhar esses leads. Ou a gente consegue, sei lá, criar um formulário, criar uma campanha, levar esses leads para o Marketing Automation para trabalhar eles primeiro, né? Então ver se esse lead existe, qual o interesse que ele tem, né? Fazer todo o enriquecimento, a nutrição dele e depois enviar para o CRM, já com as informações todas preenchidas. Ou como eu falei, né? O caminho inverso. Então... Isso totalmente integrado, né? Nativo. Isso, totalmente integrado. A gente só... Um botãozinho ali, né? Configura. Exatamente, integrou e aí você consegue trabalhar as duas pontas. Então isso é até importante porque você consegue ter a visão também, né? Dos leads que estão indo para o comercial. Então caindo ali, você tem uma noção se seus leads estão tão bons ou tão ruins. Então, bom, acho que eu estou enviando bastante leads bons para o comercial. Ou não. Então você consegue mudar a sua estratégia, né? Se eu estou captando muito lead que para mim não faz muita diferença ou e-mail que não existe, enfim. Eu sei que a minha campanha não está bom. Eu não estou captando o suficiente, né? Está vindo bastante gente, mas está sendo... Não tem utilidade. Então começa a trabalhar outras estratégias, né? E dentro do marketing automático, o que a gente consegue fazer lá? A gente falou aí do contexto de nutrição, né? E também de pegar leads também do CRM e trabalhar eles também. dos recursos de quem espera, assim, de uma plataforma de marketing. A gente falando só do marketing automático, o que você destaca dentro desse software, né? Além do que você já falou, tem algo que você diria assim, nossa, isso daqui, quem não está usando, está perdendo. Olha, eu acho que tudo dentro da ferramenta é muito bom. De verdade mesmo. Eu, desde a parte de construção de jornadas, né? Onde eu consigo colocar as minhas listas ali, segmentar o meu público, enviar vários e-mails e fazer o cronograma, né? Desse envio. Então eu consigo criar uma jornada ali de 10 e-mails, colocando, ah, eu quero que a cada dois dias, né? O cara receba esse e-mail. E aí você consegue ir criando segmentações lá dentro. Então, ah, quem abriu o e-mail, eu quero que receba um outro e-mail. Quem não abriu, receba um outro. Então com isso eu vou afunilando, né? Esses meus leads, vendo quem real tem potencial. Então isso na ferramenta eu acho, sim, incrível. Eu acho muito, muito bom. A parte da distribuição das listas ali, né? Tópicos e, enfim, onde eu consigo segmentar esse meu público com as listas, verificar quem pediu para sair de uma determinada lista. Então fazer essa limpeza, né? Porque isso é muito importante. Acho que é uma das boas práticas de toda automação de e-mail, e-mail marketing. é você sempre estar limpando a tua lista de e-mail. Porque senão, você vai sempre cair na caixa de spam. Então ter uma ferramenta para isso te ajuda a melhorar a tua taxa de entrega, taxa de clique, taxa de abertura, né? Enfim, dos seus e-mails. E com isso ajuda, né? Tudo. Ajuda no público que tu está trazendo de leads para a tua empresa. Isso tudo que você falou, a gente pode usar também a mesma coisa para o RH, por exemplo? Podemos, podemos criar. Jornadas para funcionários, colaboradores, on-boarding também. De aniversário, on-boarding, sim. Coloca dentro da lista e ele vai seguir ali a jornadinha, né? Então a gente consegue verificar se esse cara está acessando o nosso e-mail, se ele clicou. Dá para colocar links dentro do e-mail, né? Então botões, CTAs ali, para que ele clique em determinado botão. E aí você faz alguma ação com esse cara. E dentro da jornada, a gente consegue criar algumas coisas no próprio CRM, tudo nativo. Então, ah, eu quero que depois que ele recebe esses dois e-mails, ele crie uma negociação para mim lá dentro do CRM. Então eu consigo já automatizar isso e ele já faz esse envio para mim, né? Então eu consigo criar tarefas dentro do CRM, mudar o estágio dele. Então se ele está no estágio de MQL, eu quero que ele pule já para o estágio ali de reunião, para marcar a reunião. Porque o cara já teve todo o contato comigo, ele já nutri ele, eu vi que ele tem interesse em ver um e-mail para ele solicitar uma reunião, ele preencheu o formulário, consigo alterar o estágio dele ali. Então isso, né, diminuiu o trabalho do vendedor e já coloquei ele em outro estágio. Ah, legal. E dentro ainda, falando dos softwares, né, que a gente está explorando aí, você falou do Marketing Automation, principalmente. E o que mais de recursos aí? Agora, para apoiar o marketing, né, apoiar o departamento de marketing, como que a gente pode explorar mais o universo ali da Zorro em cima desse departamento de marketing, ou que está sendo criado, ou que já existe, né, independente. Falando ainda do Automation, a gente tem outras funcionalidades, né, que é a opção de planejador de marketing, onde eu consigo, tem um Kanban ali, você consegue fazer todo o seu planejamento de marketing, então a equipe inteira consegue visualizar aquilo, consegue interagir, então eu consigo ver, ah, preciso criar uma arte, preciso criar uma campanha, precisa enviar tal campanha. Então tem os estágios, eu consigo ir movendo, né, e toda a equipe ter essa visualização. Então tem a parte, como eu falei ali, de você visualizar, por exemplo, a parte das suas campanhas, né, se esse lead veio de alguma campanha, então eu consigo integrar com as minhas redes sociais, o Automation, para ver de onde que esse cara está vindo, se é de alguma rede social específica, né, se é de um QR Code, de um evento que eu fiz, de um webinar, então você consegue, né, segmentar isso também. Consigo criar notificação por push, pop-up, tudo isso dentro do Automation. Só do Automation você está falando, né? Isso, é. Perfeito. Nesse primeiro momento. É um universo mesmo de recursos. Tem muitos recursos. E você falou para um planejador, né, você cria um plano, então, de marketing, e todos os funcionários, os colaboradores do departamento de marketing conseguem ter acesso a esse planejamento, e você vai monitorando, é isso? Isso, exatamente. E aí eu consigo, tem a opção também de criar espaços de trabalho lá dentro. Então, por exemplo, eu quero um Automation, onde eu trabalho aqui o pessoal de, que vai trabalhar só, por exemplo, com o e-mail marketing. Eu quero um espaço onde vai trabalhar os meus design gráficos, enfim. E eu crio espaço lá dentro, eu posso criar até espaços diferentes para outros departamentos que querem trabalhar dentro do Automation. Ah, o CS, ele quer me fazer os envios de e-mail dele por dentro do Automation. Então, eu crio ali um outro espaço de trabalho para que ele trabalhe lá dentro e faça as configurações que ele quiser. Incrível, né? O Marketing Automation é realmente muito completo. É o mundo. Eu acho que com ela você já consegue fazer bastante coisa. Já começa, acho que já é o primeiro ponto, assim, para... Bom, quero começar o meu departamento de marketing. Acho que esse... Seria uma boa escolha já para... Uma boa escolha. Para ele já ir se familiarizando e... Ele é complexo também? Ou ele é simples de utilizar? Como que é a usabilidade dele em si? Eu acho ele bem... Você vai achar fácil, né? Exatamente. Eu acho... Comparando com outras plataformas, né? Ferramentas que eu já mexi, eu acredito que ele seja bastante dinâmico, assim, né? Claro, que tem uma coisinha ou outra que talvez tenha que entender para que que funcione, para que que não funcione. Mas a partir do momento que você já tem, talvez, uma noção geral do marketing, ele é muito dinâmico. Até para criar uma jornada, né? É um arrasto e solto ali. É que nem construir um site WordPress, né? Tem os templates, tem até templates, né? Temos... E aí você muda o conteúdo, né? Então, tem um template lá de nutrição. Você escolhe o template, só ajusta para as informações que você quer. Então, uma jornada inteira de... Exato. Não precisa nem ficar zero, né? E para quem não sabe, o que é uma jornada de e-mail? Como que se dá isso, né? Como que funciona na prática? Como é que o cliente final recebe essa jornada? Qual é o objetivo dessa jornada, né? de e-mail? Aham. Acho que tem vários objetivos, né? Inclusive, os templates, eles já trazem para... Ah, quero nutrir o meu lead. Então, eu tenho uma jornada ali para nutrir ele com algum conteúdo, alguma informação. Então, hoje em dia, o e-mail, a gente vê que é um... Ainda continua sendo uma ferramenta muito importante, né? Então, por isso que é bastante... É legal trabalhar essa parte das listas. Porque se você envia muita... Não limpa suas listas ou faz compra de listas, por exemplo, de e-mails, e começa a enviar e-mail para esse cara, se você não tem abertura desses e-mails, a própria ferramenta, ela já começa a se identificar em que você é um possível spam. Então, você cai numa lista... Uma blacklist ali da própria Zorro que te bloqueia, que você não pode mais enviar e-mail para todo mundo. Então, essa parte de gerenciar ali, né? Às vezes, ela é muito importante, né? Às vezes, não, né? Às vezes, as listas. E as jornadas, daí tem... Como você falou, quero fazer um endomarketing. Então, ah, eu programo ali para ele verificar todos os meus funcionários, a data de nascimento. Quando for no dia, ele recebe um e-mail de aniversário. Ou então, um cliente tem... Tem interesse em determinado produto. Então, eu crio uma jornada para ele receber um onboarding daquele produto. Então, como a gente já até fez, né? O cara tem interesse no Zorro CRM. Vamos fazer um onboard para ele aprender a mexer na ferramenta. E ele recebe uma sequência de e-mails, né? Uma sequência de e-mails. E aí, você consegue programar a data, né? A hora que esse cara vai receber. Legal. Agora, tem uma ferramenta também que é o Zorro... Na verdade, tem várias, né? Agora, falando do Zorro Social. Você que usa muito o Zorro Social. Sim. Eu acho que é um software aí da Zorro que tem integrações, né? Com todas as redes sociais. E queria que você falasse um pouco do Zorro Social. O que ele traz aí de benefício? Também, para quem está começando, né? Que eu acho que também pode ser uma ferramenta boa para quem está iniciando aí o departamento ou quer melhorar, né? Aí, a comunicação com os clientes, né? Sim. É, o Zorro Social, ele é incrível mesmo. Acho que também, né? Com o Marketing Automation, ele é um ponto crucial. Visto que a gente está em um mundo do marketing digital está muito alto, né? Então, lá dentro, a gente consegue fazer todo o gerenciamento das redes sociais, como você falou. Então, eu tenho ali Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. todas, TikTok, logado ali dentro. Então, isso é até bom, porque eu não preciso, sei lá, fornecer a senha das minhas redes sociais para o funcionário. Eu consigo só dar acesso à plataforma para ele e ele já consegue fazer toda a gestão das redes sociais por lá. Ali dentro, eu consigo fazer o agendamento das minhas postagens. Então, bom, planejei o meu mês inteiro. Já sei a arte que eu vou criar, já sei tudo. Já tem a equipe que está preparando isso. Está tudo pronto. Eu consigo só agendar ali dentro, né? Então, já fica publicando todos os dias que eu deixei agendado, o horário, tudo certinho. Não preciso me preocupar com isso. Ele vai trabalhando por mim enquanto eu estou fazendo outras coisas, né? Então, isso poupa tempo para que a pessoa comece a pensar em outras coisas. E eu tenho uma empresa, né? E eu... Eu não preciso mais, então, ficar publicando em todas as redes sociais. Eu vou lá, conecto no meu Instagram e posto o meu conteúdo. Vou lá no YouTube, coloco o meu conteúdo. Vou lá logo no meu TikTok e posto o meu conteúdo. E assim por diante, né? Esse trabalho aí do Zorro Social. Então, eu posto uma vez, eu vou lá, publico, né? Faço minha publicação uma vez e ele joga... Eu consigo jogar 100% para todas as redes sociais ao mesmo tempo. Sim. Só num clique. Exatamente. O que vai diferir é o tipo da postagem, né? Por exemplo, se você for postar uma foto ou um carrossel, no YouTube não tem como fazer essa publicação. Mas se você coloca ali o conteúdo que é adequado para cada rede social, você consegue fazer essa postagem. Por exemplo, ah, eu quero fazer uma postagem de carrossel e eu vou postar ali no meu Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo simultaneamente, no mesmo horário, no mesmo dia. Então, eu só insiro ali dentro. Você programa, pode agendar, né? Exato. Ah, fazer só para mês que vem. Essa postagem, porque vai ser aniversário ou, enfim, vai ser alguma coisa, alguma data especial. Já programa e já entra em todas as redes sociais, né? Sim. Se eu quiser deixar preparada a arte de todos os feriados ou datas comemorativas do ano inteiro, eu só deixo agendado ali e ele vai publicando até dezembro. Se agendar. O WhatsApp. O que trabalha com o WhatsApp hoje? Quais são as ferramentas da Zorro que a gente consegue trabalhar com o WhatsApp? Do marketing, né? Do marketing. Tem o SalesIQ, que ele é um chatbot. Então, a gente consegue criar chatbots para o WhatsApp e aí vem para o Instagram, Telegram, Facebook, para o site. Então, dentro do SalesIQ, a gente tem o site, o chat que já vem nativo, que é umas perguntinhas básicas, mas eu consigo criar uma jornada, né? Criar todo um contexto para esse meu bot. E hoje em dia, a gente tem o chat GPT que está muito em alta, né? Então, a gente tem a integração com o chat GPT. Então, eu consigo deixar o meu bot ele mais inteligente, onde ele não vai ter uma conversa tão robotizada com o meu cliente, mas ele vai, né? Conforme o cara vai falando, ele vai entendendo quem é esse público e vai trazendo as respostas para ele. Enfim, vai ter naquele primeiro contato. Então, o SalesIQ, acho que ele é a ferramenta, assim, que está bastante alta também, é bastante importante, né? Hoje em dia, todo mundo precisa de um atendimento ali. E o SalesIQ, ele pode trabalhar 24 horas para você. Perfeito. Você só joga o chat... Então, o WhatsApp... Ele pode jogar o chat GPT para trabalhar para mim, conversando com os meus clientes. No WhatsApp? Exatamente. E aí, ele vai fazendo as perguntas e o cliente vai respondendo. Sim. E aí, o fluxo se dá dentro ainda da inteligência artificial? Isso. Dentro do chat GPT, você tem alguns prompts, né? Que você consegue criá-la dentro. Então, você cria ali o seu prompt de atendimento, dá todas as informações que ele precisa, né? Tudo... Tudo que ele possa aprender ali. Alimenta a base de conhecimento dele? Exatamente. Alimenta a base de conhecimento dele. E aí, ele vai... Ele aprende com aquilo, então. Exato. Ou ele direciona, né? Se ele não sabe, ele vai direcionar para o operador. Ou você dá a ação que ele precisa fazer. E aí, ele vai direcionando. É, isso é muito interessante, né? Sim. Ou você ter um robô, né? Humanizado ou um... Uma inteligência artificial ali que vai estar diminuindo ali o seu... Sua carga, né? De operador, né? Ou seja, um agente ali já vem mastigado ali. O chat GPT já faz o trabalho. Interessante. Então, o WhatsApp, ele estaria conectado, como você falou. Então, eu consigo o mesmo robô que eu crio. Ou robô ou... O chat GPT. Eu posso criar o mesmo... O mesmo... Mesmo fluxo. O mesmo fluxo para outros lugares. Outras redes. Exatamente. O WhatsApp. E quais seriam os outros? Instagram. Instagram, o Telegram e o Messenger. Então, eles são plataformas de mensagens, né? Sim. Então, todos que têm mensagens. Eu não conseguiria colocar, por exemplo, esse robô, esse chat com o meu cliente enfim, pensando em outro aqui. Mas TikTok, por exemplo, não. Não. Não até porque o TikTok, ele não é uma ferramenta para isso, né? O que vai acontecer quando, por exemplo, no YouTube, alguém fez um comentário ali no meu YouTube. Eu tenho dentro do social uma sessão de mensagens ali onde eu vou visualizar quem fez comentários e conseguir responder ele por lá. Então, algumas... O TikTok, se eu não me engano, ele não traz no social, né? Ainda não tem essa funcionalidade. Mas o Facebook, Instagram, o TikTok... Qual foi que você falou agora? O TikTok, é. O YouTube. O YouTube, é. Isso, eles levam para o social, né? Eu consigo responder por lá. Mas as ferramentas de mensagem mesmo... Ah, tá. Ou seja, aqui ele não vai te dar o TikTok, né? É, exatamente. É só a mensagem mesmo. Interessante. Então, acho que para quem ainda não conhece, não... E está buscando, acho que é super importante usar o social, o sales IQ. E eu acredito que são mais simples, né? Sim. De utilizar e configurar do que o próprio marketing automation que existe aí a... Na verdade, a necessidade, às vezes, até de uma consultoria, né? Para você entrar e fazer um plano, né? Sim. Viável para a sua empresa, né? É. O que eu vejo bastante dificuldade das empresas, até no automation, né? Chega o cliente lá, a gente parece consultoria do software. Ele se confunde... Ele não sabe por onde começar. Como que eu crio uma jornada aqui? Qual o conteúdo que eu levo para o cliente? Então, isso a gente... Como que eu vou dizer para você o que você vai criar aqui dentro, né? Isso aí seria uma estratégia de marketing da empresa. Uma visão da empresa, o valor que ela quer levar de conteúdo, né? Para o cliente, né? Sim. E aí, todas as ferramentas, elas trabalham dessa forma, né? O chat, né? Por exemplo, eu preciso saber o que eu vou estruturar ali, né? O que eu quero trazer. Eu quero um formulário para a captação de algum lead nas mensagens. Eu quero tirar dúvidas. Eu quero encaminhar ele. Então, eu consigo criar um bot ali para direcionar ele para determinados departamentos. Então, ah, você quer falar com quem? Com o financeiro? Com o marketing? Com o pessoal de produtos? Então, eu direciono ele para o SalesIQ. SalesIQ. Que é o do bot, sim. Então, eu direciono essa galera, né? E no mesmo fluxo, né? Que é arrasta e solta também. É bem... Não precisa de código, né? Então, esse é um benefício do SalesIQ. Tem a opção de você criar um bot, né? Por código, por script. Mas tem o que é no code, né? Então, você consegue criar o seu bot com arrasta e solta, só escrevendo ali. Então, isso facilita muito. Qualquer um, né? Que não tenha conhecimento nem programação consegue criar o seu botzinho ali para fazer o primeiro contato com os clientes. Legal. Então, a gente colocou aí o Marketing Automation, o Zoho Social e o Zoho SalesIQ. IQ, isso. A gente tem três fortes aí softwares que podem automatizar aí o departamento de marketing, né? E é interessante essa visão. E leva tudo para o CRM, né? Isso que é o mais incrível. Se o Zoho SalesIQ, por exemplo, eu consigo levar todo mundo que comentou ali no meu chat, entrou em contato. Ah, estou no site aqui dessa empresa, estou com dúvida, eu chamo no chat. Ele já leva para o CRM também. Então, cai ali para o MQL, traz a fonte, né? Do lead que veio ali do chat. Então, você consegue identificar de onde que esse cara veio, visualizar a mensagem que ele deixou, né? Então, você coloca ali para ele. Ah, coloca suas dúvidas. E se você quiser que o operador atenda na hora, ele já encaminha para o operador, já faz um toquezinho ali, o operador já vai na plataforma e responde ele por ali mesmo. Então, ele nem precisa entrar dentro do WhatsApp, do Instagram, do Messenger, dentro do próprio da ferramenta do SalesIQ, ele consegue responder essa galera. Então, ele pega todos esses meios de comunicação e ele usa só um app. Exato. Só um software. Só um software. Para poder responder em todos os lugares, né? Sim. Ele vai ter só um chat, na verdade, ali, um painel só. E aí, o cara pode vir pelo WhatsApp, Instagram, ele vai estar... Pelo menos vai ficar em várias plataformas, né? Sim. Vai centralizar, né? A centralização de todos os canais em uma ferramenta só. E aí, integrado ao CRM, como você falou, né? Isso. A gente vai ter aí os leads, os clientes, o histórico, né? De conversa, todos centralizados em um lugar só. Sim. É, então, ele serve de duas formas, né? Tanto para captar esses leads, novos leads, né? Como até mesmo atender os clientes. Ah, vou criar um chatzinho aqui para atender os clientes, tirar dúvidas, enfim, ver como que ele está, né? Enviar uma pesquisa ali para ele. E aí, tu trata tanto os clientes internos, né? O cliente já da casa, como captar mais leads. Perfeito. Para a landing page, pode trazer uma dinâmica de conversa, né? Pelo chat, né? Sim. Você pode direcionar, né? Não precisa ser o mesmo chat do site, institucional, ali a home, mas eu criei uma landing page específica de um produto. Então, eu quero um chat para tirar dúvidas desse produto ou para marcar uma reunião, enfim, dá para criar uma jornada de compra ali dentro do próprio chat. Então, eu consigo colocar ali os produtos, o cara compra pelo próprio chat, não precisa ir para um outro lugar. Então, tem a forma de pagamento por dentro do chat mesmo. Então, tudo isso você configura e consegue trabalhar dentro do 6VQ. Legal, muito bom. Perfeito. estamos aí a 15, 16 minutos aí do fim. Eu acho que a gente poderia fazer aí uma conclusão geral de todo esse universo do marketing aí. Eu queria saber, Beatriz, o que que... toda essa experiência, esse tempo que você vem trabalhando aí com os clientes, né? Qual a sua visão geral dessa, desse universo do marketing com a Zorro, né? O que que você pode trazer aí para o público que está assistindo, que está ouvindo nós como um ponto inicial, assim, eu gostei, vou, vou, vou para frente com isso aí. O que que a gente pode ajudar e como que a Zorro pode ajudar e quais são os primeiros passos em cima desse universo aí que a gente está conversando, né? Eu acho que se você já deu uma levantada de mão, né? Tem interesse em um produto? Como eu falei, né? São muitas ferramentas, né? Você decidir qual você quer ou quero contratar todas. O que que eu faço agora? Ok, vamos estruturar, né? Tudo isso, porque tudo é muito importante. é difícil até para eu que sou consultora ver o cliente e falar, tá, como a gente vai começar? Então, vamos começar do começo, né? Vamos configurar as ferramentas, né? Não existe um começo, existe talvez então o que o cliente está precisando mais, né? A necessidade dele inicial, né? Exatamente, acho que... A demanda maior dele, né? Porque se ele tem um site, ele já tem um site, né? E ele precisa captar conversas, captar leads, então você vai adequar essa estratégia dele prioritária, né? Que para ele é prioridade dentro de uma ferramenta ou de uma... de uma jornada ou de um chat, né? Que você vai oferecer, né? Sim, exatamente. Acho que o que o cliente falar esse aqui é prioridade, a gente começa por aquilo, né? Acho que a primeira reunião a gente, né? Pode dar uma visão geral de todas as ferramentas, acho que começa por aí. Ó, a gente tem essa, essa, essa ferramenta, e com base nisso o cliente conhecendo a ferramenta, ele já dá um estralo na mente dele, ele já entende qual que é o... Bom, preciso começar por aqui. A gente pode começar o treinamento por aqui, né? Então a gente começa ali fazendo as configurações da ferramenta, onde eu auxilio eles como, opa, como configurar tudo aquilo e treinar ele, né? Depois a mexer, porque as ferramentas do marketing não tem uma implementação de fato, né? Mais um treinamento de utilização, boas práticas. E se ele não tem nem o CRM ainda, o que que a gente pode fazer? Porque se tá tudo integrado ao Zorro CRM, né? Agora, na visão geral, todos os sistemas, todo esse contexto, né? Do marketing, um dos primeiros passos poderia ser também ele, né? uma empresa em si, tomar um CRM como uma partida, né? Sim. Inicial, né? Até pra poder trazer todos esses leads, esses chats, essas conversas, esses históricos, né? Pra dentro do CRM. Então, pode ser também uma boa estratégia pra quem tá pensando em estruturar, porque também o CRM é uma estratégia de marketing, né? A gente pode dizer. Então, acho que o CRM, ele traz também como um carro-chefe em cima aí pra apoiar, né? Esses recursos do Zorro, já como tá tudo integrado, já pode partir do Zorro CRM. Nem que seja só pra captar, né? Nem que seja só pra guardar essas informações, né? Que é super interessante. Mas não obrigatoriamente, mas sim como uma sugestão também. Mas é o que é importante, né? Porque mesmo que eu não tenha as ferramentas de marketing ainda, dentro do CRM a gente consegue trabalhar os leads, né? Trabalhar a parte ali de e-mail, criar automatizações de e-mail dentro do próprio CRM. Então, eu consigo de alguma forma trabalhar dentro do CRM. E aí, se eu tenho, por exemplo, lá o meu ads, o meu Instagram e eu consigo de alguma forma pegar esses leads manual, que seja de planilha, enfim. Fui num evento e eu capito aqui na mão. Ok. Eu consigo pelo menos lançar pra dentro de um sistema CRM e começar a trabalhar esse cara ali dentro. Então, eu acho que o CRM, sim, ele é um ponto, assim, primeiro vamos estruturar aqui, né? Essa parte de vendas, tudo mais, onde o marketing também vai poder trabalhar, porque ali ele vai conseguir criar os relatórios dele pra ver, né? Se tá... Da onde estão vindo esses leads, né? Quais são as fontes dele. Conseguir ter essa visualização inteira. E depois ele vai... Tá. Ah, passei disso, agora vamos pra uma ferramenta específica pra trabalhar. Nosso departamento cresceu. Pra poder alimentar o CRM, né? Exato, pra poder alimentar o CRM. Então, a gente tem ali a base consolidada com o CRM, implantado, tudo certo, fluxo de negócio, pipeline, tá tudo estruturado, né? O fluxo de processo de vendas agora. Bom, investe numa ferramenta de marketing ou em várias, ou numa estratégia de marketing apoiada pelas ferramentas pra rechear, né? Na verdade, trazer o máximo aí, ou pela estratégia, números de leads possíveis aí dentro dos OSRM, né? Seria um ponto de partida também. Sim. Com certeza. É. É o... As ferramentas de marketing, quando eu penso, me dão uma explosão. Uma explosão. É, são muitas... Muitas possibilidades. Muitas possibilidades, exato. Perfeito. Isso que a gente falou só de algumas, né? Fora que tem ainda pra criar sites, land page, enfim, é um... É um universo. Exato. Dá pra você estruturar tudo, desde a captação até fechamento desse lead com as ferramentas. Perfeito, então. Então, estamos aqui mais um dia, um belo dia, finalizando aí com a Beatriz, é... Um set talk, a gente agradece a presença de vocês, ouvintes, e... Se vocês não curtiram ainda, curtam nosso... nosso vídeo aí no YouTube, sigam nós, é... É um prazer passar essas informações, esse conteúdo aí. Beatriz, muito obrigado pela sua presença novamente, né? Espero que você volte. Com certeza. E aí, quem sabe é mostrando um pouquinho mais, né? Falando um pouquinho mais profundamente das ferramentas e... Se tiver alguma dúvida também, né? A gente tá à disposição, pode chamar a gente, eu tô super aberta aí pra ajudar e gosto muito, então vai ser um prazer ajudar todo mundo. Legal. Então, pode fazer o seu comentário aí, se você tiver alguma dúvida, a Beatriz já falou que vai responder, até porque ela que responde tudo aqui, né? Então, ela tá lá no nosso Zorro... Qual seria a ferramenta que você responderia? O Zorro Social, né? O Zorro Social. Se você fizer um comentário agora aqui, vai cair aonde? Vai cair para o Zorro Social da Beatriz e ela vai responder você lá com o maior prazer. Fechou? Muito obrigado, até a próxima. a próxima.